Enquanto não sai o resultado do IPEC, vamos analisar a pesquisa do BTG, porque tem resultados interessantes. Uma pesquisa péssima para Bolsonaro, desastrosa na verdade, pessoal. Porque a grande aposta do Bolsonaro, o Auxílio Brasil Turbinado, não está trazendo os resultados esperados pela campanha. Como nós já havíamos indicado, em pesquisas anteriores, esse pacote de bondades não está surtindo efeito. E pior, o Bolsonaro não somente não cresceu com essa parcela da população, como ele perdeu apoio. Mostrando que a nossa análise a respeito da vitória do Lula no debate, ela é muito plausível. E eu sei que você adora ver o Bolsonaro se dando mal nas pesquisas, então deixe o seu like e o seu comentário. Por que o Bolsonaro não consegue ter benefícios com o Auxílio Brasil? E claro, se inscreva no canal. O IPEC vai ser divulgado hoje à noite no Jornal Nacional, mas essa pesquisa do FSB foi muito interessante. E quais foram os resultados dessa pesquisa? O Lula, pessoal, com relação à semana passada, porque é uma pesquisa semanal feita pelo telefone, oscilou dois pontos para baixo. O Lula tinha 45% na semana passada e agora tem 43%. Mas aí, quando a gente olha o resultado do Bolsonaro, o Bolsonaro não cresceu. Ele se manteve nos 36%. Quem cresceu foi o Círio Gomes, que passou de 6 para 9. Então a distância do Lula para o Bolsonaro agora está de 7 pontos percentuais. No limite da margem de erro, ela bate ali nos 11%. Na semana passada, a distância era de 9, agora está em 7. E é como eu falei para vocês, para analisar essas pesquisas semanais, é importante considerar como se fosse uma partida de vôlei lá dos anos 90. Sai uma tendência, essa tendência precisa ser confirmada na semana seguinte. E eu vejo que aquele nosso número mágico de 12% começa a se oscilar para baixo entre 10% e 11%. Não por causa do crescimento do Bolsonaro, mas sim por uma queda possível do Lula para outros candidatos e não para o Bolsonaro. E isso é muito importante. Mas muito importante mesmo. Mas se você perceber, o Lula ainda oscila naquela casa dos 45% e o Bolsonaro na casa ali dos 35%, 33%. Agora, o resultado mais importante dessa pesquisa foi com relação ao Auxílio Brasil. A primeira parcela do Auxílio Brasil terminado de R$ 600 começou a ser paga agora, na semana do dia 9, desse mês de agosto. É possível que os resultados ainda não tenham sido computados? Talvez. E por que eu estou falando talvez, pessoal? Seria talvez se o Bolsonaro estivesse estabilizado nessa parcela da população nacional. Mas não é isso que está acontecendo. O Bolsonaro, ele caiu 7 pontos e o Lula aumentou outros 7 pontos. Então a distância aumentou demais do Lula para o Bolsonaro, nessa parcela da população que recebe o Auxílio Brasil terminado. E não somente isso. Entre os familiares, ou melhor dizendo, aquelas pessoas que possuem um familiar que recebem o Auxílio Brasil, o Bolsonaro também oscilou para baixo. Ou seja, esse pacote de bondades do Bolsonaro, que é visto por ele como a bala de prata para enfrentar o Lula nessa parcela da população, que é a parcela mais carente e decisiva, o Bolsonaro simplesmente não consegue crescer. E esse desempenho já havia sido apontado pela pesquisa Quest e também pelo Datafolha. Naquela pesquisa, nós começamos a ver o seguinte, olha, peraí. Essa PEC das bondades do Bolsonaro, a redução do ICMS e o impacto dos combustíveis não trouxe grandes dividendos para o Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos. Nós havíamos reparado nisso. Tanto que na pesquisa Quest, eu vou deixar o link aqui no card, nós falamos que o Bolsonaro não cresce nas pesquisas. Ele não tem ganhos reais. Ele fica oscilando ali um ponto para mais ou para menos, mas ganho real mesmo ele não consegue ter. E talvez essa onda de crescimento com a redução do ICMS já passou. Agora o Bolsonaro vai ter mais uma segunda onda, que é justamente com relação ao Auxílio Brasil Turbinado. E essa onda não está vindo. E para piorar a situação do Bolsonaro, ele corre contra o tempo porque ele tem até a próxima quarta-feira agora, dia 31 de agosto, para colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 a previsão do Auxílio Brasil Turbinado de 600 reais como sendo algo permanente. E se o Bolsonaro não fizer isso, o que ele não vai fazer, ao que tudo indica, porque a estratégia para o Bolsonaro manter o Auxílio Brasil de 600 reais a partir de 2023 é estourando o teto de gastos. Então não vai estar previsto na Lei de Diretrizes de 2023. Vai ser mais uma munição que o Lula vai poder usar contra o Bolsonaro. E é justamente esse ponto que o Auxílio Brasil não é perpétuo, não é permanente e está pegando o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. Então a situação está muito difícil para o Bolsonaro e ele não está conseguindo crescer diante dessa parcela do eleitorado. Mas o que você acha disso tudo? Porque eu quero saber o seu comentário. Coloque aqui e, claro, se inscreva no canal. E vendo tudo isso, pessoal, reforça a nossa análise a respeito da vitória do Lula nos debates. No debate de ontem. Nós falamos aqui, hoje pela manhã, vou deixar o link aqui no card, que o Lula foi o grande vencedor do debate. Porque a fala dele foi a fala mais precisa de todas quando ele falou a respeito, quando ele respondeu para Soraya Tronique. Ele falou assim, olha, você pode achar meu governo ruim, mas a empregada doméstica, o jardineiro, o seu segurança, eles gostam do meu governo. E a resposta está aí. Lula tem dialogado com essa parcela da população, justamente com aqueles que recebem o benefício do Auxílio Brasil, a população mais pobre. No debate, Lula mostrou que ele é o único candidato que dialoga com essas pessoas, que se coloca junto dessas pessoas, que entende as durezas da vida dessa parcela da população. E o resultado está aí mostrado para a pesquisa da EFSB do BTG Pactual. Lula cresce nessa parcela da população brasileira, reforçando a análise que nós tivemos com relação ao debate. Agora, o que eu vejo de tendência daqui para frente? Eu acredito que o Lula tende a cair mais um pouquinho nas pesquisas. Eu vejo uma tendência de queda do Lula. Não muito. Ele não vai ficar abaixo dos 40%. Mas essa parcela da população não migra para Bolsonaro. Ela possivelmente vai migrar tanto para Simone Tebet ou para Ciro Gomes. Talvez mais para Simone Tebet do que para Ciro Gomes. Vejo que Bolsonaro já atingiu o seu pico de crescimento. E como ele não consegue falar para fora da bolha, como ficou claro no debate de ontem, na entrevista do Jornal Nacional, Bolsonaro não vai conseguir absorver essa parcela da população que está saindo do Lula. E tende a voltar para ele no segundo turno. Porque se essa pessoa que está deixando de votar em Lula de fato migrasse para o Bolsonaro, quisesse eleger Bolsonaro, ela migraria agora. Ao invés de ir para Simone Tebet, ao invés de ir para o Ciro Gomes. Ela migra para essas pessoas e não para o Bolsonaro. Então no segundo turno eu vejo que Lula também continua assim com ampla vantagem perante o Bolsonaro. Mas um resultado muito ruim das pesquisas que apresentam para o Bolsonaro. Agora, terceira via, Simone Tebet, Ciro Gomes, não vejo como grande chance. A imprensa está colocando a Simone Tebet, ignorando completamente o Ciro Gomes. Isso é muito estranho, né? Porque a Simone Tebet tem 2%, 1% de intenções de votos. E o Ciro Gomes está batendo ali os 10%. Mas a imprensa dá mais atenção para a Simone Tebet do que para o Ciro Gomes. Se o André Janone estivesse ainda na disputa presidencial, ele estaria com mais votos do que Simone Tebet. Mas a imprensa insiste em querer colocar a Simone Tebet. Simone Tebet que está saindo como candidata à presidência da República porque ela não tem votos para virar senadora pelo Mato Grosso do Sul. Vai perder para a Tereza Cristina. Então ela saiu com uma saída honrosa. E outra, pessoal. A população não quer esse discursinho mole contra a polarização de pacificação nacional, como a Simone Tebet e o Ciro Gomes estão propondo. Não querem. A população, pessoal, ela quer esfregar na cara do seu adversário que o candidato dela venceu. Eles querem tripudiar, pessoal. Os lulistas querem esfregar na cara dos bolsonaristas que eles derrotaram o Bolsonaro. E o bolsonarista quer esfregar na cara dos petistas e dos lulistas que o Bolsonaro venceu. É o mesmo movimento de 2018. Só que agora com um polo invertido. Porque em 2018, os bolsonaristas... Lembram do Nando Moura quando ele fazia campanha para o Bolsonaro? O que eles queriam? Eles queriam esfregar na cara que eles conseguiram derrotar aquela esquerda cirandeira, aquela esquerda lacradora, a turma do Politicamente Correto. Tá vendo? Vocês foram derrotados. Eles querem espizinhar um em cima do outro. Esse é o sentimento da população. E aí você vai falar o seguinte. Ora, mas isso é muito ruim. É muito visceral. Não é. Não é. E por que não é? Porque eu já falei pra vocês comprarem esse livro aqui. E vocês não compraram. Os Engenheiros, o Caos. É necessário entender o comportamento da nossa sociedade. Hoje, não há mais exaustores da raiva da população. Não tem mais. Religião, que era um exaustor, uma forma de você ter o seu expurgo dos sentimentos ruins, indo lá ao padre, confessando, rezando, retirando seus pecados. As pessoas estão cada vez menos religiosas. Principalmente dos cristãos que se dizem católicos. Então, cada vez mais, nós temos menos válvulas de escape. Antigamente eram as guerras. Você ia contra a guerra, tinha lá o banho de sangue. Ótimo. Você tinha o expurgo da sua raiva, da sua ira, da sua cólera. Essa é a palavra. Exaustores de cólera. Quando você não tem mais as guerras, você começa a ter religião como exaustor de cólera. Nós não temos mais isso. Qual é o grande exaustor de cólera hoje que nós temos na nossa sociedade? A política. A política. Então, as pessoas, elas usam a política para colocarem pra fora a sua cólera. Então, eles querem mesmo esse debate. As pessoas querem ir pra cima. Elas querem derrotar o seu adversário pra poder tripudiar em cima de cada um deles. Cada bolsonarista quer tripudiar os petistas. E também os ciristas. Não pensem que os ciristas estão fora disso? Não pensem. E vocês acham mesmo que o cirista não quer tripudiar na cara do Lula? E na cara dos listas, se forem vencedores, claro que querem. Só que hoje, as forças antagônicas não são Ciro contra Lula. Ou Tevitz contra Lula. Ou Tevitz contra Ciro. Mas sim, Lula contra Bolsonaro. E cada um desses grupos acaba aglutinando cada vez mais uma parcela da população que quer colocar pra fora a sua cólera. Então, esse discursinho do Ciro Gomes, da Simone Tevitz, não vamos polarizar. Não casa com a população. Porque a população quer polarizar. A população, ela quer ir pro enfrentamento. com a sua raiva, com a sua fúria, colocando pra fora toda a sua cólera. Então, por isso que eu não vejo possibilidade de Ciro Gomes, de Simone Tevitz, uma questão aí social. Mas qual é a sua aposta? Qual é a sua narrativa a respeito dessa minha explicação baseada aqui no livro Os Engenheiros do Caos, do Juliano de Impoli. Se você não tem esse livro, você precisa comprá-lo. Agradecimentos. E aí Obrigado.